E aí galera, isso aí, eu sou o André, tô aqui muito bananqueta, livre, já vou soltar com a Fabiana. E aí, Fabiana, tranquila? Mais ou menos. Mais ou menos? Cara, mais ou menos assim, ela tá mais ou menos tranquila, só por causa que a gente vai levar você pra 4 mil metros, te jogar de um avião a uns 230 por hora em direção à terra? Só por isso. Só por isso, tá nervosa? É maneiro isso. Garanto pra você, na hora que você pousar, você vai falar, pô, quero ir de novo. Peraí, Fabiana, vamos chegar aqui, só fazer o nosso treinamento. Só deitar de barriga pra baixo, de frente pra mim igual eu fiz. Bom, aqui pra gente simular legal. Isso aí, saiu do avião, calcanhar lá. Isso aí, perfeito. E aí, bora se jogar do avião? Bora, vambora. Isso aí. Dali o nosso aviãozinho. Vamos, vamos! Vamos! Boa! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre E aí Fabi, conta aí, conta aí agora que está no chão Muito bom, muito bom, vou de novo Maneiro né, curtiu? Curti muito Parabéns, mandou bem demais Galera, bora fazer que nem essa maluca aqui e esse outro maluca aqui ó Bora se jogar do avião Valeu Tchau 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 Tchau